É porque ela me traia há três anos, comia dentro da minha casa. Dizia, ela tinha inveja que eu comia o galeto, ela tinha inveja que eu comia o ovo. Eu dava cinco reais pra ela comer o ovo. Ela quem? Essa Miriam, sou da Conceição. Bem, ó, filma ela em nome de Jesus. Entendeu? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Eu fui traída, eu apanhei, tava toda chate de catriz, mas não processo ele. Eu processo ela. A senhora achou ela agora onde? Ela ia saindo dentro do meu carro, eu bati no treino, lá na Divinéia. Ela saiu do carro, eu bati bem na bunda dela assim. Ela assalta, eu digo, é eu não quero te matar. Silvana Silva Feitosa, o nome dele. O meu marido, um demônio. Marido não, um demônio. E ela confessou pra mim que dia 12 de junho tá com três anos. Eu menti pra ela, que era três meses, ela disse, socorro, ela disse assim, socorro é três anos. E ele não te larga não. Eu digo, eu ia largar uma escrava que paga um carro pra ele pra ela andar. Eu chegava da feira, eu sou feirante. Eu vinha com fome, eu dormia com fome. Eu vinha, eu vinha de... Você trabalha na feira? Feirante vendendo planta. Ela é amante do Jardiel da Silva, ela é amante do Silvão da Silva Feitosa e do Antônio Pãozinho. E ela é Miriam Souza da Conceitão da Rua Equador. Olha a cara dessa demônia. Eu amo esse vagabundo aí, ó. Mas se ele não mandar a si mesmo, se ele não aceitar Jesus, ela vai morar com ele. Ele tá inadimplente. Ela também tá devendo mais de mil reais de aluguel. Essa vagabunda roubarra minhas calcinhas, roubarra minha roupa. Ela botou pimenta, ela dizendo que eu botei, eu vou processar ela, que ela dizendo que eu botei pimenta das calcinhas dela. E ela ligou pra uma colega dela dizendo assim, olha, ela botou pimenta na minha calcinha, agora que eu vou ter... ... mesmo com ela, que agora eu tenho um tesão. Foi Miriam ou não foi? Eu vou te processar. Tu lembra aquele dia que tinha denunciado o conceito dela? Ela é uma mãe maldita. Ela bate nos filhos, falta matar, nós reclamávamos. Um dia eu tava com ela, ela saiu dizendo, bora, dê um tapa na cara de Jaiussa, a filha dela, a mais velha. Dê um tapa, eu disse, Miriam, eu fiquei envergonhada assim, eu é um demônio. Mas o senhor vai libertar, se ela quiser libertar, o senhor vai restaurar o casamento dela. Glória a Deus, eu tô restaurada, tô abençoada. O senhor vai ficar com ele? Em nome de Jesus, mas se ele for o crente, mas se ele for o demônio, ele vai ficar só e eu vou tocar fogo naquela montona lá. Qual foi a situação lá? Rapaz, nós fomos acionados via CIOPE, né, que encontravam uma ocorrência lá no CAC da Divineira. Chegamos lá, deparamos com essa situação aí da senhora ali, a outra lá, eu estava discutindo lá por causa de um marido lá. Então, nós trouxemos aqui pro DPE, pra o delegado... A situação de tumulto... É, ela estava muito agitada lá com a outra, ó. Então, nós trouxemos pra cá, né, pro DPE, pro delegado tomar as providências, cabelo. Eu disse pra ela, Miriam, o Silvão é teu, ela disse, ele te ama. Ele disse, não, quem ama não trai. Ele ama é você. E ela me pediu perdão. E dizendo, eu digo, Miriam, eu passo fome, ele me bateu. Eu tava achando de uma toma. Na feira, todo mundo sabe. Dona Ana, Gláucia, Ana Rita. E ela dizendo, a tua amiga não te ama. Eu digo, me ama tu, que é o demônio. Essa Miriam aqui, Miriam da Merikei. Miriam, ela vem de Merikei. E ele, olha ali, o demônio, aquele lá. Vem de coisa, ó. E tu vai ficar com ele, vagabunda. Eu me repreendo em nome de Jesus. Vira tua cara agora. Não quer dizer nada, não. Vira tua cara agora. Vira, fala. Eu, tu, minha mulher, eu sou a rapariga? Ei, vagabunda. Bora, tu diga nada na minha cara, me dá. Me dá na minha cara. Epa, epa. Fala, moleira. Por que teu cara não me deu, eu me deu, eu me deu. Você disse alguma coisa, não? Você sabe o que? Você sabe o que? Você sabe o que? Não quer se defender da acusação. Eu tô com fome aqui. E eu tava no motel e com ele com camarão. Isso, né? Eu vou te dar de mim com isso. Eu não admito. E Deus é fiel comigo. Eu não admito. Ela me traiu. Ela disse, dentro da minha casa, essa vagabunda. Ela disse, de uma etéria da minha gomeia que eu comia. Essa mulher é um demônio. Ela disse, aquela credida universal. Que é o universal que tu é, maldita.